Tem uma cidade chamada Palm Springs, quente pra cacete, 45 graus, 47, quente na Califórnia, perto ali das duas horas de carro, de Las Vegas, de Los Angeles também, que era lá embaixo, baixo México, um negócio desse, que chama, não esqueci a pô. E aí, velho, era muito quente, muito quente, muito quente, era terrível, deserto, e treinava no deserto, subindo montanha, caramba, foi top, a gente fez umas filmagens lá, eu tinha contrato com a Showtime, e a Showtime fazia cada filmagem da Azurra lá, pra promoção da luta. Tu já pensou em entrar no UFC? Nunca pensou? Mas não, porque não paga bem. Não? Não. Não, não paga bem. Comparado com o Boxe, paga mais? Paga mais? Muito mais, entendi. Os caras lutam, pô, Brasil, vamos botar aqui, tipo assim, o Maldonado, que o cara que dava show, o cara ganhava 60, 50 mil dólares. Numa luta? Pô, tu tava falando que no teu lá tinha um bagulho de 500 mil. 500 mil? Pra você ter ideia, o Mel Weather ganha 300, 400 milhões de dólares. Fez uma luta, milhões de dólares. Ah, mas é um cara, um gringo? O Mel Weather? O Mel Weather? O Mel Weather, é, tá, desculpa. O Mel Weather lutou com o Mike Grego, o Mike Grego, o máximo que ganhou foi 2 milhões de dólares no UFC. Lutou com o Mel Weather, ganhou 100 milhões de dólares, cara. Verdade. Entendeu? Por que que o Boxe tem essa estima? Muito PPV, o cara é o top, o PPV, o mundo todo, imagina, cada casa comprando uma luta 10, 50 reais. Então o pessoal gosta mais de assistir Boxe? Boxe, eu sei, muita gente gosta, muita gente até fala, pô, eu prefiro Boxe do que o MMA. Por que será? Muito mais. Eu prefiro também, eu acho... É mais bonito, é mais clássico. É um negócio só a mão também, né? Não é que seja feio o MMA, eu amo o MMA, eu gosto muito do MMA. Mas o Boxe, ele é mais clássico, ele é mais limpo, não tem menos sangue também, não tem tanto sangue, porque o MMA você tem o cotovelo, você tem o lateral da mão, tudo aí, o chute também, essa semana teve aqui, o cara chutou e pegou a perna igual a de Anderson. É, essa última UFC, que se eu não me engano, foi no sábado? Sábado, sábado, sábado. Lembra a lesão do Anderson Silva? Foi contra o Chris Weidman. Chris Weidman, é. Tá ligado? O Chris Weidman sofreu aí a mesma lesão. Igualzinho. Ai, dói só de lembrar. O Anderson Silva chutou o cara, acho que foi o Chris Weidman, foi mesmo? Foi, ele chutou o Chris e quebrou a perna, o Anderson Silva. Aí o Chris e o Chris deu o chute no cara e quebrou a mesma coisa. Igualzinho. Nossa, ele agora sabe como que é levar e sabe como que é dar. Se fosse baiano, eu falava que era macumba. Não foi baiano, então é boa cumba. Tu é Fortaleza ou tu é Bahia? Sou Bahia. Moro em Salvador, nasci e criado em Salvador. Moro em uma cidadezinha, na verdade, chamada Lauro de Freitas, que é colado, é coladinho com o Salvador. Moro há 20 anos, 22 anos em Lauro de Freitas. Bahia, Bahia tá bem lá no campeonatinho, não tá? Rapaz, não acompanho não, eu sou Vitória. Ah, porra, a pergunta isso tá... Ah, porque você falou Fortaleza. É, eu viajei, falei merda. Por isso que eu achei que era o Estado. Falei merda massa. Eu sou Vitória, sou Vitória, sou Rubro Negro. Meu Vitória que tá ruim em segunda divisão, tudo, pô, tá horrível. Tudo, porra, caralho. Eu não curto futebol. Tem que ser mengão, caralho. Não, eu amo Flamengo. Eu sou o seguinte, aqui em São Paulo eu sou São Paulo. No Rio eu sou Flamengo. No Sul eu sou Inter. Na Bahia eu sou Vitória. E vou pegando um timezinho assim. Pra, né? Tá junto com todo mundo. Agora, quando joga com o meu time Vitória, eu sou Vitória. Ele não abre mão do meu time. Bom que é Vitória, né? Porque chama Vitória. É, só não ganha muito, né? Pô, só perde, meu time só perde. Tá igual meus adversários, só perde. Ah, é, só perde, só perde. Humildão, humildão. Não, mas... Mas, os números, os números, os números. É, não, os números não mentem. É. É, não, os números. Obrigado.